Oi, gente! Vou trazer pra vocês agora perfumes importados, baratos, com preço acessível. Claro, né, gente? Preços não são caros em relação a perfumes, alguns importados, que a gente sabe que custam rim, de 300, 400 reais. São perfumes mais acessíveis que você encontra com preço não tão caro e que valem super a pena. São perfumes assim que eu tenho, que eu gosto, que eu curto muito e quero ter sempre na coleção esses perfumes porque valem super a pena. São perfumes importados, são bons, não são perfumes meia boca, não, perfumes ruinsinhos, não. Não, são perfumes bons, perfumes de presença, perfumes marcantes e, na minha opinião, são maravilhosos. Valem super a pena ter na coleção. Você não perde nada tendo um desses perfumes, né? Claro, a gente, às vezes, quer mais um perfume porque o perfume tá na modinha, né? Muita gente tá comentando o perfume. E tem alguns desses aqui que são perfumes que não são lançados, não foram lançados agora. Agora, e são perfumes maravilhosos, são perfumes que, na minha opinião, assim, vale super a pena ter na coleção, né? Você que não pode ter um importado caro, você pode optar por um desses aqui que são importados, tem um preço bom, né? Por isso que você, né, não vai custar um rinho seu. E são perfumes maravilhosos. Eu vou começar por esse aqui, gente, que esse perfume é maravilhoso. Esse perfume não é caro, né? O Gabriela Sabatini. Esse aqui é de 30ml. De 30ml você encontra ele por 60, 70 reais nessa faixa, né? E é um perfume maravilhoso, gente, e eu ouvi dizer que esse perfume saiu de linha, pelo menos aqui, acho que no Brasil. Porque minha prima, ela tem 26 anos, gente. E ela ama esse perfume, Gabriela Sabatini, né? Então, tirando aquela coisa que dizem que é perfume de velha, não é não, porque é um perfume que minha prima ama, ela usa sempre. Eu diria que é um perfume assinatura dela, né? Ela só saiu dessa... Ela sempre tem ele. Ela começou a ver outros perfumes depois que ela começou a conviver comigo, né? Contaminei ela, né? Tanto que ela já comprou na minha mão um Classic Essence e outros. O Essencial, o Wood e tal. Mas, assim, ela sempre tem ele e ela foi procurar esse perfume e ia aqui em Salvador. E ela disse que nas lojas que ela entrou, ela não encontrou. E teve uma loja que a vendedora falou pra ela que esse perfume tava saindo de linha. Então, foi, assim, falado em loja. Então, não sei se é verdade. Provavelmente, né? Se a vendedora falou, porque possivelmente é verdade, né? Mas é um pecado, porque esse perfume é maravilhoso. É um perfume marcante, de presença. E é um perfume, gente, que ele pode te enganar na saída, né? Ele pode ter aquela coisa muito sabonetada e te assustar. Mas esse perfume, ele é um perfume que depois ele evolui, ele fica perfeito, assim. Não fica com essa coisa muito sabonetada, ele fica ainda mais... Ele fica maravilhoso. Eu vim descobrir, realmente, esse perfume quando eu senti na minha prima. Eu tinha ele, desapeguei, depois eu senti ele na minha prima. E aí, ela... Eu disse que perfume é esse, sei lá, o Gabriela. Eu fiquei teimando com ela, que não era o Gabriela, gente. Eu sempre teimei com ela, não é, não é? Eu disse que eu conheço o Gabriela. Ela disse que eu uso a Gabriela antes e a gente foi debatendo, né? E aí, na outra época, eu senti uma amiga minha e... Eu perguntei por perfume que você estava usando. Ela disse, Gabriela Sabatini, meu perfume de anos e tal, e tal. Aí eu disse sério, eu disse sério. Ela disse que o filho dela tinha, no aniversário dos filhos dela, tinha dado... Todos os filhos, ela tem três filhos. E todos tinham dado o Gabriela Sabatini de presente pra ela. Ela disse, eu vou te dar um. Eu disse, não, menina, não, deixa pra lá. Não, não, vou te dar. E me deu um dos que o filho... O filho... Ela tem duas mulheres e um homem, né? Os filhos dela deram e ela me deu um. Aí eu disse, não, aceitei, né, gente? Não vai fazer de rogada. Mas é maravilhoso. Não se gane com esse perfume, não. Que é o perfume de presente. É um perfume marcante. Muito bom. Um outro perfume, gente, que é um perfume maravilhoso. Tem um frasso também que vai chamar a atenção, assim, na sua... Na sua bandeja, né? Onde você coloca os seus perfumes. Porque é um traço diferente. Eu confesso que essa versão de 30ml eu acho mais bonito, assim, né? Pra colocar a outra versão maior e já acho mais... Eu não acho tão bonita, não. Mas eu, assim... Eu tinha muito preconceito com esse perfume por causa da embatagem. Que eu achava feia, gente. Aí uma amiga minha mandou, numa troca, ela mandou pra mim uma amostra. E aí eu achei maravilhoso. Esse perfume, gente, é um perfumão. É um perfumão, assim, de presente. É um perfume marcante. Perfume maravilhoso. E é um perfume que não é caro. Esse meu de 30ml eu comprei por 62 reais na época cosméticos. E, assim, acabando esse, com certeza... Então, quando eu descer um pouquinho mais aqui, eu vou achar um de 100ml, né? Um preço bom. Eu vou pegar ele de 100ml, gente. 130, nessa faixa aí. Mas ainda vou pegar o de 100ml porque esse perfume é perfeito. Perfume maravilhoso. Então, você quer ter um portado, né? Maravilhoso. Com certeza. Gente, eu nem falei o nome do perfume, né? O Laguna, do Salvador Dalí. Então, é um perfume perfeito, maravilhoso. Vale super a pena. Um perfume... É... Ele é... Ele é fresco, mas ao mesmo tempo que ele é fresco. Ele é um perfume marcante, sabe? Ele é um floral, assim, muito gostoso, muito marcante. Ele... A saída dele é um pouquinho, bem levemente cítrica. Mas é um perfume perfeito. Perfume maravilhoso. Encantador esse perfume. Eu, assim... É um dos perfumes que eu quero ter sempre, com certeza. O outro também, que é um perfume que vale super a pena, gente, você conhecer esse perfume. É o Ruy Labouti, da Molineux. Também. É um perfume maravilhoso, gente. Aquele perfume elegante, fino. Aquele perfume que te faz sentir aconchegada, sabe? Aquele perfume é um cheiro... É elegante, mas também é marcante. É um cheiro... Ah, ele é levemente talcado. Eu gosto muito de perfume talcado. Ele tem um leve atalcado, assim. Muito gostoso. Que não é gritante. É bem levezinho, bem sutil. Aquele perfume com cheiro de banho tomado, sabe? Aquele perfume que te abraça. Aquele perfume maravilhoso. Esse perfume é muito bom. Também quero um de 100ml. Não sei se tem nessa volumetria, né? Que tem perfume que não tem a volumetria. É 80. Agora estão diminuindo, né? Tem perfume agora que é com 80, outras com 90. Mas eu quero um maior, sim. Porque vale super a pena esse perfume. Vale a pena ter na coleção. Ele também eu paguei, se eu não me engano... Foi entre 65 e 69 reais. Na época cosméticos também, gente. Mas eu botei um cupom também. Se eu não me engano, ele serve por 59. Porque eu procurei esses cuponzinhos aí. E ele sempre tá em promoção na época. Então é muito bom. Maravilhoso. Vale super a pena. Outro também que chegou agora, né? E é um portado que também vale super a pena. É esse aqui, ó. O True Love. Da Elizabeth Arden. Gente, é muito bom esse perfume. Muito, muito bom. Só não gostei muito do borrifador dele. Até uma moça me alertou. Que esse borrifador é fácil de quebrar, né? Se eu não me engano, ela até comentou no vídeo que... A Rosângela Batista falou que... Perdeu um frasco desse. Porque, né? Ele realmente é um frasco frágil, né? Você tem que ter cuidado. Porque bater aqui... Qualquer um bater aqui, ele cai facinho. Então, ela falou que a Rosângela perdeu um frasco desse. Porque quebrou o borrifador, né? Perdeu o perfume. Aí eu vou ter bastante cuidado com ele. Mas é um perfume também maravilhoso, gente. Pra quem gosta de perfume... É... Numa vibe mais tranquila, né? Um perfume mais aconchegante. Mais... Cheiro de banho tomado. Mas não é... Aquela coisinha... Aquela... Aquele perfume marcante. Parece que você acabou de sair do banho, né? Daquele... É... Perfume... É... Tem aquele frescor geovial. Aquela coisa muito gostosa. É uma delícia, gente. Realmente. É um perfume que vale super a pena. Esse meu eu paguei R$120,00 no Mercado Livre. E... É muito bom. Vale super a pena. Vale cada centavo. E esse aqui é 100ml, né? Então, vale cada centavo. Com certeza. Um perfume importado maravilhoso. É o True Love da Elizabeth Arden. Às vezes eu esqueço de falar o nome do perfume, né? E esse aqui, gente. Isso aqui realmente é... É maravilhoso. Vale também da Elizabeth Arden. O Red Door. O meu é testa. Não tem tampa. Esse perfume, gente. É o perfume. Esse perfume é marcante. Involvente. Perfume mulherão. Aquele perfume arrasa quarteirão, sabe? De chegar chegando mesmo. E... Entrar sem pedir licença. Muito, muito bom. Assim, maravilhoso. Perfeito. Perfume envolvente. Marcante. É... Ele é... Ele é sabonetado. Ele tem um... Eu sinto um leve sensado nele. Ele é aquele perfume que você vai sair e vai voltar cheirosa. Que vai receber vários elogios. Com certeza. É um perfume bem envolvente. Bem marcante. Bem denso. Aquele perfume que... Desses aqui, esse é o mais marcante que tem, sabe? E vale super a pena. Esse perfume, ele também não é caro. Mas eu não sei o que aconteceu. Que de algum tempo pra cá, ele deu uma subida no preço, né? Mas no mercado livre, eu já vi de 149, 160 até de 200. Mas ele não é um perfume caro, geralmente não. É... Há umas semanas atrás, eu vi no perfumar. Esse aqui eu peguei no perfumar. Foi... Gente, não lembro bem ao certo quanto foi esse perfume no perfumar. Mas foi menos de 120 reais, gente. E essa semana eu tava... Tinha no perfumar. É... Ele... Com tampa, né? Não era testa. Esse meio é testa. Ele com tampa tava 114 reais. Eu até fiquei tentada a pegar um. Mas depois eu repensei. Porque já tem um que tá cheio, né? Um perfume. Eu tenho muitos perfumes. Então eu vi que não tinha necessidade de eu pegar mais um, né? Apesar de gostar muito dele. Mas, né? Eu tenho vários perfumes aí que eu quero usar. E que tão de canto, sem oportunidade de usar. Por causa do clima quente da minha cidade. Então eu vi que realmente não precisava dele, né, gente? Agora eu tô mais ponderada, né? Assim, às vezes eu venço o impulso, né? Às vezes eu... Eu digo, não. Hoje mesmo eu vi... É... Um... Eu abri um site mesmo. E eu vi o perfume, né? Tinha aqueles anúncios da época cosmético. Tava o Good Girl. Possivelmente de 30ml, né? Por 152 reais, né? Aquele que tem o sapatinho mais... É... Um degradê, assim, entre o transparente, né? Aquele que é todo... Todo de uma cor, não. É... Ele é mais transparente, mais clarinho, né? O frasco mais... Mais claro. E vai... Que ele leve degradê. Eu não sei qual é, né? Tem várias versões. Mas, assim, eu fiquei tentada. Aí depois eu parei e disse. Não. Não preciso. Não vou pegar, não. Apesar do preço. Às vezes o preço do perfume, né? Fica tentando a gente a comprar, né? Mas, realmente, eu resisti à tentação. E não peguei, né? Fiquei tentada, mas não resisti. Então, gente. É isso também. Maravilhoso. Perfume... Se você quer um perfume marcante, potente. Você gosta de uma bomba? O Red Door da Elisabeth Arden. Tá bom, gente? Então, esses são perfumes maravilhosos, importados e que não são caros. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.